Um dos maiores problemas de quem anuncia no Facebook Ads é saber como ter boas ideias para fazer um criativo que vende. Porque se você não fizer um criativo que chame a atenção do teu potencial comprador, você está simplesmente jogando dinheiro fora. Porém, fique tranquilo que eu vou te mostrar aqui duas formas de como você encontrar criativos já validados, fazendo com que você ganhe tempo e pare de perder dinheiro. Além de te mostrar essas duas formas de como encontrar os criativos campeões, irei te mostrar cinco exemplos de criativos que você deve obrigatoriamente testar nas suas campanhas no Facebook Ads. Porque são modelos que vendem igual água e é praticamente impossível você não vender utilizando eles. Você irá aprender literalmente o segredo dos criativos que vendem todo santo dia. E uma dica, a segunda forma de encontrar esses bons criativos que eu vou mostrar nesse vídeo E também, o quarto exemplo do modelo de criativo que eu também vou apresentar nesse vídeo, na minha opinião, são os melhores. Então, presta atenção nesses dois. Então, vamos lá. A primeira forma de encontrar esses modelos de criativos validados é utilizando a biblioteca de anúncio. Mas calma, fica tranquilo, que é de uma maneira totalmente diferente do que você já conhece. Fica tranquilo que você vai ver aqui que é algo que dificilmente você encontra aqui na internet. E eu vejo que muitas pessoas fazem da forma errada. E eu vou te mostrar aqui da forma correta para você sair na frente dos seus concorrentes. E você vai ter muito mais resultado que eles. Aqui na biblioteca do Facebook Ads, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai colocar aqui, ó, categoria, todos os anúncios. Vamos pesquisar por uma palavra-chave. O que é uma palavra-chave? Pode ser qualquer coisa. Ou um termo que você vai colocar. Ou então, você pode colocar o nome de um produto. Enfim, eu vou colocar aqui um produto que muita gente acaba conhecendo para ficar mais fácil de você entender. Vamos vir aqui na Bripe, que aqui a gente pega esse produto chamado Lift Detox. Esse produto aqui, ele é um encapsulado. E a gente vai pegar alguns exemplos de criativos que as pessoas estão utilizando para esse produto aqui. E vamos escrever aqui, ó, Lift Detox. E vamos ver tudo que vai aparecer. Tá vendo aqui que ele apareceu 2.700 resultados? Porém, a gente precisa fazer um filtro antes. Para a gente fazer um filtro, só vir aqui em Filtro. Colocar aqui, nessa parte aqui, ó, de todos os idiomas. Colocar apenas Português. E descer um pouquinho mais e colocar aqui, ó. Tá vendo? Status Online. A gente vai colocar como apenas Anúncios Ativos. Porque eu só quero saber pessoas que estão com os anúncios ativos ali. Tá bom? Então, vamos colocar como aplicar esses dois filtros. Aqui ele já desceu bastante, tá vendo? Foi para 2.100. E vamos ver os anúncios que estão ativos. A primeira coisa que a gente vai enxergar é o quê? É a data daquele anúncio, tá? Se eu ver alguns anúncios aqui que eles estão há mais tempo rodando, isso quer dizer que é um anúncio que ele está, entre aspas, validado, tá? Calma que tem outras formas de validar que a gente vai abordar ao longo do vídeo, tá? Mas assim, a primeira coisa que você sempre tem que identificar, no caso, é a data da veiculação aqui. Tá vendo que começou a rodar no dia 15 de abril? Ou seja, hoje é dia 15 de abril. Então, esse aqui a gente pode simplesmente deixar um pouco de lado. Mas que ele tenha uma observaçãozinha aqui dentro desse criativo aqui, que ao longo do vídeo eu vou falar mais sobre ela, você, por enquanto, deixa de lado, tá? Vamos primeiro procurar alguns criativos que já estão rodando há mais tempo. Olha isso aqui, ó. Esse criativo, ele está rodando desde o dia 6 de abril. Então, ele é o criativo que ele está performando melhor. Por que eu acho isso? Porque ninguém deixa um criativo rodar por muito tempo, sendo que aquele criativo não está vendendo. Concorda comigo? Por que você vai colocar dinheiro em algo que não está vendendo? Então, é importante que você observe sempre, primeiramente, a questão da data. Porque se a pessoa está por mais tempo ali rodando aquele criativo, quer dizer que é um anúncio que faz sentido você observar, faz sentido você modelar, para que você consiga ali ganhar mais tempo, ao invés de criar ali um criativo do zero. Claro que eu não estou falando para você simplesmente copiar e colar, e sim se inspirar. Por que? Se você copiar e colar, você vai ter problemas com CPM, tá? Muita gente ali sobe um anúncio e tem um CPM lá nas alturas, sabe? CPM de 100, 150, e isso deixa a pessoa muito frustrada. Comenta aqui embaixo qual que foi o maior CPM que você já teve, porque eu sei que muita gente sofre com isso e às vezes não sabe por quê. O maior erro do CPM é cópia de criativo. Então, o que eu estou te ensinando aqui é para você modelar o criativo e não copiar. Porque se você simplesmente copia e sobe lá, o Facebook entende que aquele criativo já foi utilizado na base de dados dele, e sim, ele consegue enxergar isso, e a partir disso ele vai te colocar em leilões mais concorridos, fazendo com que o teu CPM fique mais caro. Como eu consigo modelar, Henrique? É bem simples, tá? Para você modelar um anúncio, vamos colocar um exemplo, esse anúncio aqui. Se eu quisesse modelar ele, eu poderia pegar a mesma essência do anúncio, ou seja, a mesma imagem. Eu mudaria o quê? Mudaria esse texto aqui, mudaria esse texto aqui e mudaria as cores. Isso você já está modelando. Você está pegando ali o elemento e, claro, você vai adicionar uma coisa ou outra. Colocar, sei lá, um emoji, colocar alguma coisa a mais. Deixar um anúncio com uma identidade visual própria sua. Você vai pegar a essência, por quê? Você entendeu que aquele segmento de anúncio funciona, porém, você não vai copiar 100% ele. Você vai pegar ali e vai modelar dessa forma que eu acabei de falar, tá? Você modelando, isso vai te ajudar muito na questão do teu CPM, tá bom? Então, vamos descer mais um pouco aqui, para a gente ver se a gente acha mais criativos que estão rodando há mais tempo ainda. Vamos ver aqui, eu tenho esse anúncio aqui, que está rodando desde o dia 5 de abril. O que a gente pode também entender e identificar? Por quê? Muita gente só pega, olha isso aqui e vai embora. Não é assim que funciona. A gente vai vir aqui em ver detalhes do anúncio. Nesse ver detalhes do anúncio, o que ele mostra para mim? Ele vai mostrar o meu anúncio. Lembra que esse anúncio aqui, como está rodando desde o dia 5, é um anúncio que eu posso considerar ali como anúncio que a pessoa está vendendo. Se está rodando há tanto tempo assim, há 10 dias, já passou do tempo de teste e está vendendo. Então, eu posso pegar, mudo as cores aqui, posso mudar aqui a parte do texto, posso deixar a imagem, fazer a imagem que está chamando atenção. E o que eu posso entender que a pessoa está fazendo? O texto. Às vezes o texto, ou seja, a cópia que ela está usando, é uma cópia que está chamando atenção. Então, pegue essa cópia aqui e tente fazer ali de formas diferentes. Tente ali mudar sinônimos. Tipo assim, ao invés de usar transforme seu corpo, coloque assim, mude seu corpo. Ou então, mude ali o seu estilo de vida. Alguma coisa assim. Tente pegar palavras que remetem ao mesmo texto que isso aqui. Se é uma cópia que está validada e você também está utilizando ela, só que com outras palavras, isso vai te ajudar ali também, tá? Então, além disso, você precisa observar o que essa pessoa está fazendo em questão de página. Está vendo que a pessoa está usando uma página aqui diretamente do Lift Detox. Não está usando uma página com pessoa, nem nada. Então, se as pessoas estão tendendo para esse lado, pode ser que as pessoas que compram o Lift Detox, elas gostam mais de comprar páginas que aparece o produto e não uma pessoa recomendando. Então, isso são pequenas sacadinhas assim que você vai pegando, que isso vai te ajudar ali a validar esse produto. Muita gente acha que deve estar perguntando assim, beleza, eu entendi, mas como que eu faço para encontrar esses criativos? Geralmente, o próprio produtor fornece esse tipo de criativo aqui. Então, você pode pedir para ele no suporte que ele vai te ajudar. Outra coisa que eu vou fazer aqui para te ajudar é utilizar essa parte da copy e pegar coisas parecidas. Então, eu vou vir aqui e eu vou abrir no chat GPT e no chat GPT eu vou pedir para que ele faça algo diferente para mim, tá? Eu venho aqui e coloco assim, reescreva essa copy, porém com palavras diferentes. Então, o que ele fez? Ele pegou essa copy aqui que eu mandei para ele e simplesmente reescreveu com outras palavras. Então, eu posso estar utilizando isso porque eu sei que é uma copy que está validada e está utilizando ela, entrando em leilões diferentes. Você vê como que são detalhes que você pode estar utilizando que fazem total diferença, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui também para você ver que vai ser um vídeo que ele vai te ajudar muito. Você vai vir aqui e coloca aqui, Photoshop Online. Você vai pegar esse aqui, Photoshop Online grátis em português e você vai pegar o criativo que você quer ali se inspirar. Vamos pegar aqui esse criativo mesmo, só de exemplo, tá? Eu vou baixar ele. Aqui, salvar a imagem com. Vou colocar ele aqui. Pronto. O que eu vou fazer? Eu posso simplesmente mudar algumas coisas aqui. Eu vou só dar uma direção, depois vocês podem mexer aqui, tá? Você vem aqui nessa varinha mágica aqui, coloca a seleção rápida e vou selecionar tudo que está em verde aqui. Tudo que está em verde ele vai pegar. Então, eu venho, seleciono e eu posso mudar a cor. Aí eu venho nessa caixinha aqui, aperto com o botão direito, venho em lata de tinta, seleciono a cor. A minha está preta, vou deixar preto mesmo. E ponho aqui, posso começar a pintar, tá? Então, assim, isso aqui você consegue mudar a parte da cor. Ah, eu quero mudar o texto. Eu venho aqui nessa parte aqui de texto e escrevo um texto aqui, tá? É como ele está preto. Deixa eu colocar em, deixa eu ver, vermelho. Aceitar. Então, eu venho aqui, posso colocar o texto. Enfim, eu não vou criar aqui com muitos detalhes porque não é ideia desse vídeo aqui. Mas se você quiser depois aprender como montar criativos que convertem, que vendem muito, vou deixar no primeiro card aqui um vídeo que eu ensino passo a passo como você fazer isso, tá? Depois, clica lá que ele vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí, no final desse vídeo aqui, você confere, tá bom? Mas isso aqui já tenho certeza que deu uma direção para você. Então, vamos voltar lá para a biblioteca de anúncios. Agora, aqui na biblioteca de anúncios, que você entendeu a parte do conceito, eu vou te mostrar a segunda forma de encontrar anúncios validados, que essa forma eu tenho certeza que dificilmente você encontra na internet. Mas antes de eu te falar isso, já deixa teu like aqui embaixo, aperta no botão aqui do like, se inscreve aqui no canal, porque eu tenho certeza que a partir do momento que você estiver dentro desse canal, você está fazendo parte de uma comunidade de pessoas que querem ganhar dinheiro. Então, se você quer ganhar dinheiro, fazer parte junto com a gente aqui, só se inscrever aqui embaixo, que eu tenho certeza absoluta que tua vida vai mudar a partir do momento que você se inscrever. Vamos vir aqui no Google e você vai escrever isso aqui, ó. É de esparo, exatamente como está escrito aqui, tá? Você vai escrever aqui e vai clicar. Ele vai abrir essa extensão. Essa extensão você vai instalar no teu Chrome. Depois que você instalar, é bem simples, tá? Vai estar aparecendo aqui, você vai clicar aqui, ó. Instalar no Chrome e pronto, só isso. Quando ele instalar no Chrome, você vai voltar para a tua biblioteca de anúncios, você vai fechar aqui, tá? E você vai habilitar. Geralmente, ele vai estar na parte de extensões. A minha está desabilitada. Eu venho aqui, ó, eu vou habilitar e pronto. O que eu vou fazer agora? Vou até usar esse exemplo mesmo do Lift Detox. Tá vendo que apareceu algumas coisas aqui, ó? Enable Filter, Load Ads. E tá vendo que tem um número aqui? Pessoal, isso aqui é de extremo valor, tá? Presta atenção nisso aqui. Isso significa, ele vai tentar pegar para mim anúncios que usam o mesmo criativo em vários anúncios ao mesmo tempo. Por quê? Se eu tenho ali um anúncio rodando com um criativo só, perfeito. Mas se eu tenho quatro anúncios rodando com o mesmo criativo, isso quer dizer que aquele meu criativo, ele tá validado. Porque ninguém escala um criativo que não está validado. Não faz sentido nenhum. Você vai perder dinheiro fazendo isso. Então, para você conseguir validar um criativo, você primeiro tem que fazer os testes. Você fez o teste, vendeu, tá escalando. Para você escalar, você vai colocar dinheiro nesse anúncio. Porém, não basta só colocar dinheiro em um anúncio só. Você, às vezes, tem que colocar dez anúncios diferentes para você pegar o máximo de pessoas possíveis. Então, essa ferramenta mostra exatamente isso. Ele vai mostrar quantos anúncios aquele criativo está sendo apresentado. Se eu vim aqui, tá vendo que esse primeiro mostra que quatro anúncios usam esse criativo. Aqui também, três anúncios usam esse criativo. Vamos dar outro exemplo. Se eu chegar aqui e colocar a palavra, por exemplo, secar. Aí eu venho aqui e falo para ele que eu quero que ele ache anúncios que usam esse mesmo criativo pelo menos seis vezes. Aí ele vem aqui e ele começa a fazer a busca para mim. Então, se eu ver aqui, esse aqui. Descubra como faturar 20 mil reais por mês trabalhando com o método mais inovador e lucrativo de mega hair. Seis anúncios usam esse criativo e esse texto. Então, isso quer dizer que isso aqui está mega validado. Esse criativo está mega validado e essa pessoa está escalando. Mesma coisa aqui. Viver sem dor é possível. Participa da maratona, dor crônica. Aqui, o que você pode ir fazendo? Você pode ir pegando exemplos para você se basear em encontrar criativos que estão validados. Aqui, você vai pegando e vai separar um dia do seu tempo para procurar palavras do seu nicho. Eu quero sobre renda extra. Você vem aqui e coloca renda extra. E você vai deixar ele pesquisar e você vai colocar a quantidade aqui. Seis, cinco. A quantidade que você acha que faz sentido para você. Então, vamos colocar aqui, sei lá. Três. Só para ver quantos aparecem. Aparece aqui. Seja bem-vindo à semana de bolos caseiros 2.0. Ó, quatro anúncios isso aqui. Olha isso aqui, ó. Dezessete anúncios. Então, você vai pegar aqui e vai começar a ter referências do que você pode usar. Aqui, pessoal, isso aqui é a mina de ouro. Quem sabe usar isso aqui sai muito na frente. Só grandes players usam isso aqui, tá? Só grandes players usam isso aqui. Agora, eu vou te mostrar os cinco anúncios validados que eu recomendo que você teste, tá? São criativos que, assim, eles têm muita tendência de você vender. Eu estou te entregando isso aqui de graça, tá? Só isso aqui que eu vou te mostrar. E isso aqui que eu acabei de te mostrar já vale a tua inscrição, tá? Tua inscrição, teu like, teu comentário aqui embaixo, tá? Então, vamos lá que eu vou te mostrar esses criativos. Esses criativos, eles digam em torno de quatro tipos de formas que eu gosto de utilizar. A primeira forma, eu gosto de chamar de forma emocional. A segunda forma, eu gosto de usar a forma do tempo. A terceira, da dor. A quarta, de curiosidade. E a quinta, de inovação, tá? Então, cada uma tem um apelo diferente que você vai estar utilizando no teu criativo. Pessoal, isso aqui é conteúdo de curso avançado, tá? Isso aqui, eu só ensino no meu treinamento, tá? Claro que eu ensino com muito mais detalhes, né? Lá no meu curso, que eu especializo em tráfego pago e ITP, primeiro link da descrição. Tô tirando uma amostra do potencial que isso aqui tem, tá? Tô tirando uma amostra aqui, assim, se você quer vender de verdade, você precisa ser profissional. Não dá pra ser um amador que acha que vai colocar de qualquer jeito a vender. Esquece isso, tá? Isso aí funcionava há dez anos atrás. Hoje não, você tem que ser profissional. E eu te ensino a ser profissional. Tanto aqui no meu canal, quanto no meu curso pago, tá? Então, vamos lá. Aqui você vai colocar emocional, tempo, dor, curiosidade e inovação. Então, vamos pegar esses cinco exemplos, tá? O primeiro exemplo aqui, vou usar o exemplo emocional. Como que é o exemplo emocional? Aqui, ó. Quando o homem ignora uma mulher, sempre há um porquê secreto. Ele me deixou, ele voltou correndo. Ou seja, eu estou usando um apelo emocional nesse criativo. Então, esse apelo emocional aqui, ele funciona muito nos criativos. Funciona demais mesmo, tá? Porque é um tipo de apelo que as pessoas, geralmente, vai pra um lado um pouco mais delicado. Então, a pessoa que está sofrendo disso aqui, ela vai clicar. Isso pode ter certeza. Então, é um tipo de modelo de criativo que faz muito sentido você utilizar ele pra testar nos teus anúncios. O segundo modelo é o modelo de tempo. Ou seja, pessoas que têm falta de tempo. Pessoa que quer algo rápido, quer a linha, uma vantagem, quer algo mais dinâmico. Então, aqui, ó. Milhares de mulheres têm autoestima renovada com esse novo método. Só quatro minutos. Então, o foco aqui está sendo no quatro minutos. Então, eu quero pegar pessoas que elas querem ali ter a questão, né, de ter o bumbum melhor, mas elas não têm tempo. Então, quando ela vê esse anúncio e vê o apelo de quatro minutos, isso vai tocar ali nessa emoção que ela tem. Então, vai fazer com que ela clique no teu anúncio, tá? Então, esse tipo de anúncio funciona muito. Eu tenho muito resultado com esse tipo de anúncio, tá? Mas ainda não é melhor. Eu vou te mostrar logo, logo o melhor que eu gosto muito, vendo muito com eles, tá? Já esse aqui é o apelo da dor. Então, ele pega aqui, ó. Filhote mordendo e não sabe o que fazer. Então, ele pega as pessoas que estão com algum problema específico e não sabem o que fazer, né? Então, a pessoa que ela está com aquela dificuldade. Então, imagina, você tem um cachorro e você anda com ele e ele fica mordendo. Então, você tem essa dor. Você não sabe como resolver. E do nada vem um anúncio ali mostrando exatamente o que você deve fazer. Isso aqui vai fazer você clicar. Então, esse tipo de anúncio eu gosto muito de sempre estar testando ali. Isso funciona muito, tá? Agora, a quarta que, assim, disparada é a que eu mais gosto, que é o apelo de curiosidade. Eu sei que não é para todo tipo de nicho que você deve utilizar esse tipo de apelo, porque aqui você acaba pegando um público um pouco mais desqualificado, porém, você ganha no volume, né? Então, aqui, o que acontece? Eu pego, mostro só um anúncio assim, simplesmente assim. Então, a pessoa vai olhar e falar, pô, já vai entender logo de cara o que está acontecendo aqui. Então, ela vai entender que está rolando ali alguma coisa, né? Tipo assim, a pessoa está fazendo um exercício e está vendo alguma coisa amarela e do nada está mostrando que está vendo algum efeito. E mesma coisa aqui na coxa. Então, a pessoa vai ficar curiosa. Uma pessoa que quer reduzir a parte aqui do abdômen e também quer reduzir a parte aqui da coxa inferior, né? Então, ela vai conseguir se identificar e vai querer clicar. Então, vai ter um apelo muito forte na curiosidade, tá? Isso aqui tem CR muito grande. Tem anúncios que eu faço nesse estilo aqui que eu tenho um CTR de 12, 15, 20, porque é absurdo, absurdo mesmo de poderoso esse tipo de criativo. E tem esse aqui que é muito bom. A gente tem muito resultado com esse tipo de criativo que a gente pega mais do apelo de inovação, tá? Então, aqui, ó. Produto inovador. Sem formal, não agride os cabelos e promete resultado de salão em 30 dias. Então, aqui, um exemplo. Pode ser o encapsulado, que o encapsulado vai ter esse apelo de inovação e, com isso, a pessoa vai ficar curiosa e vai clicar por quê. São pessoas que querem algo diferente. São pessoas que querem algo inovador. Então, essa questão dos modelos de criativo faz com que você se conecte exatamente com a pessoa que vai se identificar com cada um deles. Agora, você também precisa saber como fazer bons anúncios, bons testes, boas análises, otimização, sem perder muito dinheiro e também conseguindo ali lucrar muito no final do mês. E isso você só vai aprender com quem tá no campo de batalha todo santo dia, que tem resultados reais e que também vai te mostrar ali como fazer pra que você tenha esses mesmos resultados. Então, se você quer ter acesso a conteúdo avançado, conteúdo de profissional, que vai fazer você colocar dinheiro no seu bolso e não só balela, coisinha ali de qualquer jeito, você tem que tá no meu Conteúdo Fechado, que é o Especialista em Tráfico Pago, onde eu te mostro todo o passo a passo pra você faturar teus primeiros 10k no mês, tá? Lá eu vou te mostrar como eu faço pra vender tanto e você pode se inspirar e também utilizar como exemplo as coisas que eu te dou. Além de suporte individual, você vai ter acesso a produtos exclusivos e o melhor de tudo, atualizações, curso sempre atualizado do ano, então você sempre vai ter direito às melhores atualizações e você vai ter acesso às informações que geralmente ninguém no mercado tem. Então, se você quer ali começar a vender muito, do conforto à sua casa, sem precisar aparecer, sem precisar ficar criando conteúdo, entra no treinamento, vem fazer parte, que às vezes é isso que tá faltando pra você conseguir ali destravar tuas vendas e começar ali a prosperar e ganhar muito dinheiro utilizando a internet a seu favor, fazer a internet trabalhar com você através dos anúncios online, tá? Então clica no primeiro link da descrição. Então se você gostou desse vídeo aqui, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra mim o que você achou desse vídeo, isso é bem importante pra mim saber teu feedback, tá? Então te vejo no próximo vídeo, tamo junto e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho